Ai, vou ensinar aqui no chão O que, né? Não Lá, 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 lá Amor, eu já vou subir na batalha Ah, eu tava ensinando o chão, Magalinha Vai sentar, Magalinha Tem algo pra comer? Tem, toma Vou comer Ah, vou ter que ensinar isso de novo Eu vou te pegar, Cascão Ah Volta aqui Põe um aqui Alcançou 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 Eu, 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 esse bolinho tá com o ensinando o chão Vamos sentar no sofá Oi, Magalinha, você também tá aqui sentada esperando? Sim Sim Ai асс Farid E eu terminei Vamos Vamos Vamos!